Quinto Batalhão! Tá aqui o Cabo Antônio, que pertence ao 5º Batalhão de Polícia. Esse homem estava em cima de uma moto, o veículo que ele estava, pertence a ele? Pertence a ele. E ele estava fazendo o que? Fizeram assalto a ele, mais dois, mas a gente conseguiu localizar somente ele, e os outros empreenderam fogo. Agora, Cabo, o que chegaram a levar? Levaram 5 litros de uísque, mais 300 reais do comerciante, e vários produtos e dinheiro dos clientes que se encontravam lá. Foi levado ele até o dono do comércio e o mesmo reconheceu ele como sendo um dos assaltantes. Seria a primeira vez? Dá pra ter ideia ou já é um passado na casca do alho? Já é passado na casca do alho, já são vários assaltos, já faz naquela região. Tu balança a cabeça e não se defende, foi a primeira vez? Hein? Foi a primeira vez? Queria tomar um uísquezinho uma boa, hein? Só que o uísque foi recuperado pela polícia e o dinheiro também. Cabo Antônio pode levar este homem para conversar com o delegado de plantão aqui na central de flagrantes. Eram três, esse não conseguiu fugir. Mais um homem assaltando, aliás, três. Mas esse foi pego em cima da pinta, na lente. Então na tela da TV Antena. Pesce!